Olha gente que delícia que ficou esse docinho, você tira o paletinho, pode comer o paletinho também E olha, ele quebra na sua mão, tá super crocante, super macio por dentro e uma delícia Olha que casquinha linda e brilhante, vamos fazer esse docinho? Então já vai dando like aí, fazendo comentários se vocês gostaram desse vídeo E eu vou postar muitos outros para vocês se deliciarem Vamos começar o nosso doce colocando uma colher de margarina que ser na nossa panela Depois disso nós colocamos 400 ml de leite condensado, 100 ml de creme de leite 100 gramas de coco ralado, aquele ralado mais duracinho E nós mexemos até incorporar tudo Agora nós vamos mexer até ele ferver e começar a soltar do fundo da panela Isso vai demorar alguns minutos E agora vejam que o nosso doce começa a engrossar Quando o nosso doce começa a engrossar, nós vamos mexer ainda por mais 5 minutos Não pode ser menos do que esse tempo Vocês abaixem o fogo e mexam ele por mais 5 minutos Sempre mexendo e raspando o fundo da panela Depois de 5 minutos misturando ele aqui Ele vai estar assim Olha a consistência que ele está Veja, ele cai com dificuldade da colher Ó, viu? Esse é o ponto desse docinho Porque ele tem que ficar bem firme Para poder passar na calda depois Então agora nós vamos passar para uma vasilha E deixar ele esfriar na geladeira por 2 horas Certo? Temos aqui uma vasilha untada E eu vou depositar o doce Na geladeira por 2 horas E agora que o nosso doce ficou 2 horas na geladeira E ficou bem durinho Veja assim Veja bem Olha Vai pegar uma porção Vai fazer uma bolinha E vamos espetar um palitinho Assim Viu? E vou colocar aqui em uma forma, um prato ou uma saleira que esteja juntada, certo? Vou pegar uma porção Faz uma bolinha E espeta um palitinho E nós vamos fazer isso com toda essa massa E espeta um palitinho Procure fazer todas do mesmo tamanho E agora que as nossas bolinhas estão todas prontinhas Nós vamos fazer a calda Para passar e formar a nossa balinha de coco E para fazer a nossa calda Nós vamos precisar de Um copo de açúcar Ou 200 gramas Um terço de copo de água E três colheres de sopa de vinagre de limbrão Nós vamos misturar só para incorporar todos os ingredientes E deixar aqui no forro Até formar uma calda grossa Vamos aguardar Até as bolhas ficarem em ponto de uma calda grossa Eu vou mostrar quando chegar lá Nesse ponto onde a calda faz bolhas que demoram a estourar É o ponto certo Você pode comprovar usando um canudinho Ó Você faz bolinhas Que não estouram Olha Tá vendo? Esse é o ponto certo Você consegue fazer uma bolha Um canudo de ferro, de metal Tem que ser de metal, gente Nós vamos pegar uma travessa de vidro funda Que é mais fácil de passar o docinho E vamos transferir essa calda para essa travessa Nossa calda vem para cá Porque era fundinha E vai conseguir passar todos os doces A gente vem com o primeiro docinho Passa na calda Às vezes sai, não tem problema Você pega ele de novo Escorre e coloca lá Segundo docinho Passa na calda Escorre e coloca lá Vem com docinho Passa na calda Pode pegar com garfo também, tá gente? Eu coloquei no palitinho Porque eu acho que é a forma mais prática Ó Você vem Cuidado para que a calda não esborra em você E agora nós vamos passar todos eles Vem, passa o docinho Coloca no prato Bala de coco baiano Vocês vão amar essa receita, gente Vamos fazer É uma delícia e é muito fácil Vocês vão ganhar muito dinheiro com essa receita Olha, gente Que delícia que ficou esse docinho Você tira o palitinho Pode comer com o palitinho também E olha Ele quebra na sua mão Tá super crocante Super macio por dentro E uma delícia Olha que casquinha linda e brilhante Vamos fazer esse docinho Tchau 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 Amém.